Querida menina, somos seus irmãos do Sol de Alcyon, Sananda e Melquisedeque. Uma nova onda de energia está se produzindo no centro do Sol de Alcyon, com um único propósito. A energia entrante penetrará diretamente no corpo causal, com um único propósito, dissolver os véus em seu campo áurico. Por isso os convidamos a estar o mais recolhidos nas próximas horas para assim integrar de maneira ativa a energia nova. A densidade se fará mais visível do que nunca. A densidade na crosta terrestre será fortemente sacudida e também no coração das pessoas. Por isso nas próximas horas sentirão muitíssima nostalgia e melancolia de separação sem saber do que estão separados, de vocês mesmos. E perante a iminente união que começa amanhã 6, 6, 6, e a abertura ativa do ponto médio, o triângulo entre sua pituitária, pineal e potálamo, vocês começarão de maneira muito ativa a compreender, o porquê de suas decisões. Tudo aquilo que realizaram nos últimos anos com grande esforço, com doloroso desapego para alguns e muito cansaço, tomará forma real. Vocês terão de maneira ativa e com uma clara estrutura perante seus olhos. Recomendamos um pequeno exercício com raio-cristal arco-íris que os alinha com o núcleo cristalino de Gaia e que lhes permitirá avançar de maneira muito ativa e concreta nesta integração. Respiramos fundo e nos posicionamos de maneira que a coluna fique reta, sentados ou em postura de meditação. Respiramos de novo e sentimos as solas dos nossos pés, colocamos toda a atenção nelas. Então pedimos com um pensamento de paz, após várias respirações profundas, que do núcleo de Gaia suba um raio de luz cristal arco-íris, que suba camada após camada da Terra e pare em nosso ponto entre a superfície da Terra e o início de um tubo de luz que vai se formando e irá de encontro com o nosso prana gradualmente, enchendo de luz arco-íris em sua base. À medida que respiramos, encontramos um primeiro ponto de luz muito mais intenso, onde a energia gira sobre si mesmo e forma uma bela esfera de luz. É o chakra da matriz de Gaia. Respiramos e vemos como o raio arco-íris ao girar desprende infinitos cristalzinhos que se agrupam e formam um octaedro de cristal em seu interior. Nós recobramos a conexão cristalina com Gaia e respirar três vezes no mínimo ou mais se assim se desejar, reforçará esta conexão. Seguiremos em ascendente e despertaremos um pouco mais acima os chakras da consciência cristalina, da consciência lemoriana e da consciência delfínica. Com o mesmo processo, enchemos-nos de luz e formamos o octaedro de conexão. Respiramos e sentimos como a força desses octaedros e do raio arco-íris se centra no chakra estrela de Gaia, em nosso prana um palmo abaixo de nossos pés. Aí respiramos nove vezes e sentimos como cresce e cresce a energia, renovando-nos e ancorando-nos no presente, no corpo físico e na encarnação presente e como se forma um belo octaedro de novo. Estamos em plena sincronização com Gaia e sua frequência cristalina agora. Através da incorporação dessa energia ao corpo físico, sentiremos o prana alinhado para receber as energias entrantes, como? Muito simples. Respiramos e vemos como do chakra estrela de Gaia situado na sola de seus pés se derivam, três grandes feixes de luz que se dirigem simultaneamente para a sola de seu pé direito, de seu pé esquerdo e para o interior do prana do chakra base. Respirem várias vezes e vejam como esses três raios de luz giram sobre si mesmos, formando três belos infinitos que irão girando enquanto respiram nove vezes. Este processo permitirá ancorar em si de maneira sólida o núcleo cristalino de Gaia enquanto ela realiza seus ajustes para o equilíbrio. Respirem de novo e vejam como a energia cristalina e a luz arco-íris sobe por todos os tecidos de seu corpo, por todo o prana e todos os rincões de suas células até o chakra da coroa. Permaneçam o tempo adequado para si neste processo. Se em alguma parte não fluir, façam girar infinitos para que flua. Ao chegar ao chakra da coroa, sintam como a energia se expande por toda a sua aura e se comunica com o resto dos corpos energéticos, enchendo sua aura de luz até o infinito. Respirem fundo no mínimo três vezes e sintam sua presença física renovada, intensa e alinhada. Queridos irmãos, é o momento do propósito de vida de cada ser. Um forte abraço com todo nosso amor e gratidão por como as coisas estão se sucedendo e feliz, ancoragem da nova consciência. Sananda e Melquisedeque